Répera Alcária, resistência até o fim Aqui é Talento das Ruas, Estúdio Cajuru, Boris MC Tamo na casa Aí Boris, o que resta pra nós Só a dor do coração Daqueles que aqui já partiram E não mais se encontram no guente No mundão, irmão São várias armadilhas Pro calabouço Quantos já partiram Quantos aqui se foram na vida do crime É assim, armadilha Pro calabouço É sem massagem, meu Deus, sem piedade Nos tambor, nos PT Carregam só a maldade Infelizmente, infelizmente O mundão tá assim Pra onde vai essa maldade Que antecipa o seu fim Pra molecada de hoje em dia Não tá de brincadeira Quem quer mais pipa no céu Só pensa em crime Muita treta Aprendendo o que não presta A rua é sua escola Desde cedo já sabe Bolado a cedo E atirar com uma pistola E vai pra cena do louco Mete bem de terror Se reagir Mete bala no vigilante do posto Mais além Mais um jovem encontrado morto No matagal todo queimado Com um tiro no cano Infelizmente o final é sempre o mesmo É luto, sangue, jorrando e pro sistema Um bandido a menos Aí já era Nas quebradas É assim Muita marra Você se amarra E antecipa o seu fim Pra sua mãe é só tristeza Um filho que não viveu Nem a metade dos que hoje tem cinquenta Quantos já partirão? Quantos aqui se foram? A vida do crime é assim Armadilha pro calabouço Quantos já partirão? Quantos aqui se foram? A maldade não tira férias Muito menos descanso Quantos já partirão, quantos aqui se foram A vida do crime é assim, armadilha pro calabouço Quantos já partirão, quantos aqui se foram A maldade não tira férias, muito menos descanso E os que partiram, deixaram saudade Quantos parceiros já perdi antes dos 20 de idade De verdade, queria poder voltar no tempo E apagar da minha memória, tanta dor e sofrimento Mas o ciclo vicioso só aumenta, não vai parar Sempre vai ter um parceiro ou um parente pra cobrar E desse jeito, só mais modos vão causar Mas esquece que sempre uma coroa vai chorar Puxar o gatilho é mó babão, mas para e pensa Na sequência, sua treta vai ser com sua consciência Experiência me fez ver que o crime não compensa Continuar na vida louca, correria e treta tensa Hoje em dia, graças a Deus, o rap me resgatou E dos disparos de ponto 40, a truta me livrou Então parceiro, é melhor você escolher Quer ter grana, as vagabunda ou cê prefere viver? E a segunda opção é a que mais me agrada Mó da hora de meus truta, a voz ativa na quebrada Na madrugada vem a pampa, curtindo um garrafão Sem as maldades de hoje em dia e os disparos de oitão Mas hoje é embaçado, todo mundo revoltado Os moleque de 12 anos já aprendeu a andar armado Quando já partiram, quantos aqui se foram? A vida no crime é assim, armadilha pro calabouço Quantos já partiram, quantos aqui se foram? A maldade não tira férias, muito menos descanso Quantos já partirão, quantos aqui se foram A vida do crime é assim, armadilha pro calabouço Quantos já partirão, quantos aqui se foram A maldade não tira férias, muito menos descanso Salve Luquinha, Tomate, Edward, todos aqueles que se foram Pela violência, pelo mundo do crime, pelas drogas, por mão de polícia Certo? Pra todos, mano, que morreram na mão de pilantra Dedicado pra cada mãe que enterrou seu filho Pra cada filho que não pôde ver seu pai voltar Certo? É nóis, mano, Ricardo, talento das ruas Coletição Araucária, Curitiba